Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um por trás das câmeras da série Como Nos Conhecemos. Quem conhece essa série já está familiarizada com esse cenário, mas nem tão familiarizada assim, né? Porque não conhece exatamente ali as posições, pelo menos eu acho, né? Minha irmã diz, ela diz que não dá pra entender muito bem. Você sabe como é mais ou menos, mas você não entende muito bem. Enfim, eu estou falando, estou me prolongando e eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, como que é a casinha onde a Nath e as meninas moram. Vamos começar aqui por baixo. Aqui tem um carrinho delas, né? No caso esse carro é da Sayuri e da Nath, elas dividem o carro. E aí a Naya chegou depois, né? Como vocês viram no primeiro episódio, ela era a nova colega de quarto delas duas. Deixa eu baixar aqui as paredes pra mostrar do início pra vocês. A Naya chegou depois como colega de quarto delas duas e elas, as três, viraram grandes amigas. Bom, aqui é a entrada, tá? Eu baixei já as paredes pra vocês verem melhor. Entro por aqui, a portinha que tem... Tem os almofados, né? Porque a Nath é meio que a louca das almofadas. Ela jogou a almofada até na varanda, né? Tá do lado de fora. Quem passa na rua que vê pode até levar, né? Se tiver um ciladrão por aí, pode levar. Aí a gente travessa aqui a porta, ó. Passamos pela porta. A gente teve várias cenas nesse espaço aqui. Onde aqui tem a sapateira, onde elas guardam as coisinhas delas, bolsa e tudo mais. Aqui tem um móvel que elas colocam correspondência, a chave de casa, ali tem um jornal. Enfim, esse loft, tá, gente? Eu não construí ele do zero. Ele era uma construção disponível para download que eu baixei e reformei. No original ele é um pouco diferente, mas eu já até mostrei pra vocês. Indiquei onde vocês podem baixar esse loft original sem a redecoração. E eu vou deixar o link pra quem ainda não viu. Aqui, digamos, que é o hall, né? Um hall bem grande. Aí aqui do lado tem a escada, né? Que dá pros quartos lá em cima. Na verdade, dois quartos. Lá em cima tem dois quartos. Aqui embaixo tem um outro quarto, que é o quarto da Naya. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos virar aqui. Bom, ali pro outro lado, nós já damos de frente com a sala. E aí a Nath tá aqui dormindo no sofá. Ela tava, sei lá, lendo uma revista aqui, ó. Tomou seu danoninho e aí foi descansar. Acabou pegando no sono. Tadinha, deve tá cansada, né, gente? Vocês viram que nos últimos episódios ela tava trabalhando bastante no kiosque de cupcakes dela. Bom, então aqui pro outro lado nós temos esse outro sofá. A estante ali atrás com as coisinhas delas. A maioria livros, vinis. Algumas coisas mais estilo retrô, que eu adoro. E eu achei que ficou muito legal nesse espaço. E do outro lado tem a TV. Nessa sala eu gravei bastante cena. Eu gostei muito da decoração dela, muito mesmo. E aqui do outro lado tem a cozinha, né, gente? Que é onde a Nath trabalha, prepara as coisinhas pra levar pro kiosque. Vocês devem ter visto aí no último episódio que o kiosque dela não é assim tão espaçoso. Então ela precisa preparar os doces em casa pra levar pro kiosque. Então teve esse processo de evolução aí da Yupi, né? Hoje ela tem uma confeitaria. Pra quem não sabe, a Yupi evoluiu. Ela tem uma confeitaria, hoje em dia ela só administra. Tem as cozinheiras lá, né? As doceiras e tudo mais. Tem o pessoal que administra. Mas a Yupi começou assim, né? Na cozinha de um loft dividido com mais duas amigas. E as meninas não reclamavam da bagunça porque, né? Sempre tinha docinho em casa. Sempre tinha um cupcake. Bom, então essa é a cozinha. Bem aqui, ó, a gente tem um corredorzinho. Nesse corredorzinho, dá de frente pra um banheiro social aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar de cima. Aqui tem um banheiro social, simples. Não tem nada, assim, demais nele. E aqui do lado tem o quarto da Naya. Inclusive, ela tá aqui, ó. Ela tava trabalhando. Eu enviei o cômodo vazio pra ela, né? E aí ela decorou do jeito que ela quis. E depois eu só encaixei aqui no loft. Aí aqui tem a cama dela. Olha como é bonitinho, gente. Super estiloso o quarto dela. Aqui tem a cômoda dela com as coisinhas. Tem a cama dela aqui nesse espaço que eu achei que ficou muito, muito estiloso, ó. A cabeceira da cama dela tem tipo uma prateleira onde ela colocou ali umas coisinhas e ficou muito estiloso. Aqui do lado tem as roupas dela, olha só. Tem uma mini bagunça aqui do lado também. Os vinis dela, som, sapateira. Gente, muito estiloso, né, o quarto dela. Nós também gravamos uma cena nesse quarto, eu acho que no segundo episódio. Olha só, aqui tem um espaço onde ela trabalha, né? A mesinha dela com as coisas dela. E eu achei muito legal. Agora vamos para os quartos lá em cima. Agora saindo daqui, ó, deixa eu mostrar a planta para vocês mais ou menos de como é aqui embaixo. Aqui é a entrada, o hall, a sala, a cozinha, o quarto da Naya e o banheiro social. E aí a gente sobe aqui por essas escadas. Vocês já devem ter visto, né, o Sims descendo, subindo por essa escada. A gente sobe, vem para o segundo andar. Talvez esteja um pouco confuso porque é assim, ó. A escada, a gente sobe por aqui, né, aí o Sims vem andando por aqui. E aqui nessa parte ela é aberta, né? Vocês estão vendo aqui que ela é aberta. Então você vê, você tem uma visão daqui de cima, lá para a sala, lá embaixo. Tem essa janela aqui, ó. Maravilhosa. Lindíssima. Super estiloso, né, gente? Loft. Aí aqui do lado, ó. Deixa eu virar aqui para mostrar melhor para vocês. Subimos a escada. Viemos aqui por esse mini corredor. E aqui do lado nós temos a porta para o quarto da Nath. E aqui do lado é a porta para o quarto da Sayuri. Que inclusive essa luz não deveria estar aqui. Era para ela estar aqui. Não sei porque ela... O que ela está fazendo aí, ó. Alguma treta deu. Aí aqui, ó. Entrando, a gente tem o quarto da Sayuri. O quarto da Sayuri foi eu que decorei quando eu estava arrumando o loft. E aí tem essa gueixa aqui. Que eu acho que tem tudo a ver com ela, né? Que ela é japinha. Coloquei algumas coisinhas que, sei lá. Ah, que lembrasse um pouco a Sayuri daquela época. Também tentei deixar uma coisa meio estilosa. Eu percebi que ela gosta de móveis escuros. Inclusive ela está aqui, ó. Na penteadeira dela. E a amiga estava se maquiando. É, gente. Ela estava passando sombra nos olhos, ó. Aqui tem a penteadeira dela com as coisinhas dela de maquiagem. Aqui do lado fica a escrivania dela, né? Onde ela também trabalha. Ela trabalha numa agência de turismo. E aqui é o espaço onde ela trabalha em casa e estuda. E aqui pro lado, pro outro lado, tem tipo um mini closet. Que eu também decorei pra ela. Aqui tem as coisinhas dela. A arara com as roupinhas. Uma sapateira improvisada com caixotes. Que eu acho bem estiloso também. Aqui tem um guarda-roupa onde ela guarda as coisas dela. Aqui do lado tem outro guarda-roupa. Porque a Sayuri é dessas, né? Ela tem um monte de roupas. E mais sapatinhos e o skate dela que tá flutuando aqui. Que deveria estar encostado na parede, mas tá flutuando aqui. Tudo bem, a gente releva, tá, gente? E aí, aqui está a Sayuri. Ah, aqui no quarto dela tem tipo uma saída, gente. Uma saída de emergência, tá? Faz acontecer algum imprevisto, algum incêndio na cozinha. E tem a gente aqui em cima. O pessoal corre por aqui, ó. Pela saída de incêndio que dá pra fora. Aí, aqui, vamos para o quarto da Nath, ó. Aqui é o quarto da Sayuri. E aqui é o quarto da Nath, no quarto da Sayuri. Eu acho que eu gravei só uma cena com ela. E aqui no quarto da Nath, a gente entra, passa aqui pela portinha. Esse vocês conhecem bastante, né? Porque eu gravei várias cenas aqui. A gente passa pela portinha. Aqui tem a penteadeira dela também, com as coisinhas dela. Maquiagem, perfume. Tem uma bolsinha ali, prancha. Aqui tem um espelho. Aqui do lado tem um cabide, onde ela coloca umas bolsas, umas coisas. Aqui essa porta dá pro banheiro, vocês já devem ter visto ela entrando e saindo daí. Aí, virando aqui, tem a cama dela, que vocês também já devem ter visto várias vezes esse cenário, que eu usei bastante. Tem essa janela maravilhosa, que eu amo forte, gente. Eu acho que deu um super charme nesse loft, essa janela maravilhosa. A vista é incrível. Ela dorme olhando as estrelas. Mas, de vez em quando, a gente coloca um blackout, né? Porque nem de luz se vive. Eu odeio dormir com luz, gente. Eu odeio. A Nath gosta. Eu odeio. Aqui tem um espacinho, né? Tipo um móvel, onde ela guarda uns livros, umas coisas, uns cacarequinhos dela. Porque, desde sempre, ela tem esses cacarecos. Aqui do lado tem um violão, que ela toca, mas não toca tão bem como o Victor. Mas ela toca, ela tenta, ela arranha. Aqui do lado tem a escrivania dela também, que vocês já devem ter visto bastante aí. Teve um fato interessante que, no episódio em que ela tá conversando por MSN com o Victor, eu troco, né? Tipo assim, eu fico mexendo na mesa como se fosse dias diferentes, realmente. Onde ela coloca, sei lá, uma comidinha diferente. Ou as coisas estão bagunçadas de forma diferente. Eu não sei se vocês notaram isso. Algumas fofuras notaram e comentaram, eu vi. Principalmente no do Victor, sempre tinha uma comidinha diferente. Aí aqui é a escrivaninha dela. Aqui do lado tem essa janela que dá ali pra vizinha, né? Pra vizinhança, que é tipo um mini prédiozinho. E aqui atrás é o closet dela, menor que o da Sayuri. A Sayuri é nossa amiga rica. Mas tem bastante coisa também, né? Aqui, ó, tem os sapatinhos dela, algumas bolsas, umas roupas expostas. Aí aqui tem um armário fechado, né? Onde ela guarda as outras coisas. Mas até que tem bastante coisa, né, gente? É bem estiloso. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui com um pouco mais de detalhes pra vocês. E eu acho que é isso. Ah, tem o banheiro aqui do lado. Eu sempre esqueço do banheiro, gente. Mas aqui, ó, passando pela portinha, tem o banheiro aqui do lado, que também é simples. É um banheiro com coisinhas de menina. E aqui do lado tem o vaso sanitário, o cesto de roupas sujas e o box. Quase me falta a palavra, mas é o box. É um banheiro simples, gente. O piso dele é bem brilhoso, como vocês podem ver. Ele reflete bastante. O da Sayuri também é igual, ó. Com a diferença que ela tem a banheira. A Nath tem o box e ela tem a banheira. E a planta dele é mais ou menos essa, gente. Por cima, né? Olhando em cima, é mais ou menos essa. A gente vem aqui pela escada. Quarta Sayuri, quarta Nath, o banheiro delas duas. E lá embaixo é aquilo que eu mostrei pra vocês. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Se vocês quiserem o tour pelo apartamento loft ali do Vitor, me conta aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Esse por trás das câmeras, né? Mostrando um pouquinho do cenário aí da série e como nos conhecemos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau!